Aqui em casa nunca faltou papel, caneta, lápis, nada disso para o desenho. Meus pais nunca deixaram faltar. Minha mãe me incentiva muito, muito, até hoje. Meus pais, ela mesmo, tá onde? Vai pra onde? Vai pintar onde? Então desde pequeno sempre foram eles. Eu sempre gostei de desenho. E quando eu era mais novo, eu peguei o gancho de fazer tela, de pintar tela. Eu trabalhei no Rogério, sabe onde que é a ração de Conde? E a mãe de Rogério Matilde, ela sempre pintou tela. E ela sempre levava revista pra loja e tal. De vez em quando tinha uma tela dela lá, eu comecei a gostar daquilo. Eu fui naquela onda de comprar tela, de comprar pincel, de comprar tinta. Meu primo Gustavo, a cunhada dele em duas barras, tinha uma cafeteria. Queria fazer uma arte na cafeteria. E eu, cara, nunca tinha feito. Ele falou, pô, Domingo, quer fazer? Eu falei, cara, desenho, parei, nunca fiz desenho, parei. E começou dali. Depois fiquei muito tempo sem fazer, mas começou a surgir. E foi curiosidade de saber como que faria grafite, porque na época eu morava em Macaé, eu via muito grafite de Marlambuco, cara. Falei, caraca, cara, quem é esse cara? Como que ele faz? Eu comecei a seguir no Instagram, olhar algumas coisas. Quando eu voltei a Cantagalo, eu falei, cara, vou pintar, cara, vou comprar umas lardas. Aí depois de um tempo, comprei algumas lardas, comecei a fazer algumas coisas, algumas artes com grafite. No começo, aquela coisa, né? Muito difícil, né? Tudo que a gente tá começando, tenho que aprender muito, né? Confesso que a gente tem as nossas limitações, mas também a gente tem a nossa força de vontade pra querer aprender mais a cada dia, né, cara? E tá acontecendo, cara, tá aparecendo bastante trabalho. Graças a Deus tá fluindo.